Olá, estudante! Que bom ter a sua companhia, mesmo do outro lado, nesse nosso momento de aprender. Seja bem-vindo, esteja aí, ó, preparado. Eu acredito que você já esteja. Lápis ou caneta, caderno, olhos atentos. Gente, é muito importante, você tem que estar inteiro agora, porque é o seu momento de aprender. Então, vem comigo, estudante do nono ano. Hoje, nós falaremos sobre tabela periódica. Você se lembra quando a gente falou, quando você aprendeu sobre metais, não metais, gases nobres e hidrogênio. Características dos grupos desses metais, não metais, gases nobres e hidrogênio dos elementos químicos. Então, hoje a gente vai organizar estes elementos químicos no seu devido lugar para a gente chegar ao título da nossa aula. Qual é? Tabela periódica. Então, a gente tem aqui umas informações para nós chegarmos nesta tabela. Por quê? A tabela que se tem hoje não foi sempre ela. Várias tabelas periódicas, e esta palavra é importante, né? Esse adjetivo é periódico, ele é importante. Várias tabelas foram construídas, foram confeccionadas. Por quê? 118 elementos químicos diferentes nós temos hoje. Quando eu fiz faculdade, quando eu estudei, não eram 118, era um número um pouco menor. Mas eu sempre gosto de lembrar, a ciência ela é dinâmica, a curiosidade, a investigação, o estudo dos seres humanos é muito importante para todos nós. Então, hoje já são 118. Pode ser que quando você estiver na sua sala de aula, você já vai falar de um número maior. Mas o que a gente tem hoje? Inicialmente, os elementos químicos, lembra do que elemento químico, não lembra? Conjunto de átomos de mesmo número atômico, dá origem a um elemento químico. Então, as informações utilizadas, as informações que se tinham e que se utilizavam para organizar os elementos químicos inicialmente, não são, não eram as que se utilizam hoje. Então, olha a melhoria, olha as inovações. Estas informações, gente, olha o quão de informação é importante, então fique atento aqui. A partir destas informações, os elementos químicos foram agrupados por suas semelhanças. Inicialmente, eles foram listados pelo seu número atômico, pela ordem crescente do seu peso atômico. Volta aqui comigo. Inicialmente, lá nas primeiras tabelas periódicas, os elementos químicos, eles foram listados, eles foram organizados a partir de uma informação denominada peso atômico. Só chegou, num determinado momento, à medida que novos elementos iam sido descobertos, porque os primeiros elementos químicos, todos naturais. Então, à medida que eles iam sendo descobertos, que eles iam sendo encontrados, as várias informações rapidamente a respeito deles eram colocadas em um papel e depois aquele tanto de elementos precisamos organizar. Vamos considerar o quê? O peso atômico. Só que novos elementos foram sendo descobertos e esse critério já não estava servindo para continuar a listagem, a organização dos elementos químicos. Então, atualmente, chegou-se a essa conclusão e atualmente é a que vale os elementos químicos. Eles estão organizados em função periódica, tabela periódica, vou fechar isso aqui agora, a partir de seus números atômicos. A gente já falou da importância desses números atômicos. O número atômico, ele funciona como a identidade, como o CPF do elemento químico. Então, cada elemento químico tem o seu número atômico e esse número não se repete. As propriedades dos elementos químicos, elas se repetem de período a período. Por isto, a tabela, ela é periódica. A organização tem propriedades, tem características que se repetem de período a período. Ok? Então, vamos lá. A tabela periódica atual organiza os elementos químicos na ordem crescente de seus números atômicos. A tabela que nós temos hoje não é a única tabela que já existiu. Outra coisa importante. Muitos alunos, quando são apresentados à tabela periódica, logo pensam, vou ter que aprender isso tudo? Vai. Você vai ter que aprender isso tudo. Você vai ter que aprender como consultar a tabela periódica. Porque a tabela não é para ser decorada, não é para ser memorizada. Onde está cada coisa? Não. Tabela, ela é para ser consultada. Então, você precisa aprender a consultar. E é isso que a gente fará aqui hoje e todos os seus problemas de tabela periódica estarão resolvidos. Gente, olha quantos quadrinhos existem aqui. Aqui existem 118 quadrinhos. Conclusão, cada elemento químico é representado em um quadrinho. Então, dentro de cada quadrinho desse vai aparecer o símbolo do elemento químico. Lembram que a gente já estudou? Isso é informação que você já sabe. E a gente lê a tabela periódica igual a gente lê em uma folha. Da esquerda para a direita. Então, eu leio aqui. Aí eu vou lá. Terminei esta linha. Aí eu venho aqui, sigo para lá. Então, eu vou fazendo a leitura desta forma. Então, já é uma dica para você. Os elementos químicos estão organizados na ordem crescente, seus números atômicos. Então, aqui está o elemento de número atômico 1, elemento de número atômico 2. Voltemos. Elemento de número atômico 3, 4, 5, 6, 7 e assim sucessivamente. A tabela, ela possui sete linhas horizontais. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Opa, deu uma. E essas duas linhas aqui? Essas duas linhas, elas apareceram aqui por uma questão de organização visual da tabela periódica. Na realidade, estas duas linhas, se a gente pegar, dobrar, aí elas virarão dois quadradinhos. Esses dois quadradinhos vão entrar aqui. É como se fosse um arquivo. Na hora que eu puxo estas, esses dois quadradinhos aqui, essas linhas vão aparecer. Então, cada linha desta é chamada de período. São sete. Vamos fazer relação com algum outro sete que a gente já estudou. K, L, M, N, O, P, Q. E aí? Sete níveis energéticos. Exatamente. Sete períodos. Há uma grande informação aqui para você. Olha, os elementos que estão no primeiro período, eles têm apenas a camada K para poder distribuir os elétrons. Os elementos que estão no segundo período, né? Aqui, nesta linha, eles utilizam as camadas K e L para poder distribuir os seus elétrons. Os elementos que estão no terceiro período, K, L, M. E assim sucessivamente. Os elementos que estão aqui no sétimo período, eles vão utilizar os sete níveis energéticos ou camadas eletrônicas, né? Do K ao P. K, L, M, N, O, P, Q. Ok? Então, há esta relação. Número de linhas, né? O período em que o elemento se encontra e o número de níveis de energia para distribuir os elétrons. Mas, assim como possui linhas, possui também as colunas. As colunas são em número de 18. Já contou aí? Então, se você fizer a contagem, você vai encontrar 18 linhas verticais. Essas linhas verticais podem ser chamadas de grupos ou famílias. Então, atualmente, a gente tem grupo ou família 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, até 18. É possível que você ainda encontre em alguns livros de ciências, alguns livros de química, algumas tabelas periódicas que, se você vier a comprar, você vai encontrar, senhor, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A e algumas, acompanhados, alguns algarismos acompanhados da letra B. 1B, 2B, 3B. É errado? Não. Mas é uma organização, uma leitura que está ficando em desuso. Está deixando de ser utilizada. Então, atualmente, tem falado. Grupo ou família 1, 2, 3, 4, 5, até a família 18. Tá bom? Então, estas informações. Tem mais. Gente, algumas famílias ou grupos têm nomes específicos. Eu vou voltar aqui na imagem anterior para a gente poder falar disso. Olha, o número do período a gente já exemplificou. Corresponde à quantidade de níveis energéticos necessários para distribuir os elétrons daquele elemento químico. Os elementos. Olha, aquelas duas linhas, eu volto lá também para a gente poder falar. Nós temos alguns elementos, que é um número significativo, que são chamados de representativos. São os elementos das famílias 1, 2, 3, 14, 15, 16, 17 e 18. Por isso, eu coloquei de 13 a 18. Não é 13 e 18, não. De 13 a 18. Os elementos de transição. São as famílias de 3 a 12. E tem os elementos de transição interna. Aquelas duas linhas ali abaixo da tabela periódica, eles são denominados de transição interna. Então, vamos voltar aqui na imagem anterior para a gente falar disso. Olha, grupo 1, grupo 2 ou família, 1, 2, 3, 4, até a 18, são os elementos representativos. Esta parte mais baixa da tabela periódica, são os elementos de transição. Essas duas linhas aqui, que eu havia comentado com vocês, que a gente pode juntar, e eles estão como aqui no arquivo, estão os elementos de transição interna. Dissemos também que algumas famílias têm, ou grupos, têm nomes especiais. Essa aqui, por exemplo, é a família, ou grupo 1, ela é chamada de metais alcalinos. Aqui, a 2, é chamada de metais alcalinos terrosos. Aí a gente vai lá para a antepenúltima. Aqui a família 16 é a família dos calcogênios. A família 17 é a família dos halogênios. E a família 18 é a família dos gases nobres. Então, estas famílias apenas é que têm nomes especiais. E as outras famílias, como eu vou me referir a elas? Eu vou me referir considerando o primeiro elemento que aparece lá naquela coluna. Família do boro, família do carbono, família do nitrogênio, e assim sucessivamente. Assim como a gente fez uma relação com o número, com a localização do período, que são as linhas horizontais, que o elemento se encontra com o número de camadas eletrônicas que ele vai utilizar, aparece aqui. Alguns elementos de determinadas famílias, o número da família corresponde ao número de elétrons da última camada, que a gente chama de elétrons de valência. Sendo assim, por exemplo, aqui na família 1, todos os elementos, estou considerando agora a vertical, todos os elementos que se encontram nesta coluna, quando a gente distribui lá, camada K, K, L, M, N, O, P, Q, eles terão um elétron na última camada. Seja essa última camada, a camada K, a gente vai encontrar aqui o hidrogênio, seja a camada L, que tem o lítio, e assim sucessivamente. Última camada de quem está aqui, um elétron. Na última camada dos elementos que estão aqui, como é a família 2, terão dois elétrons na última camada. Isto vale para os elementos representativos, que são estas e estas famílias, ou colunas. Dê uma, isso está difícil. Não, isto não está difícil. É porque é novo. O novo, às vezes, causa um impacto na gente. A sua memória, ela está processando isto aí, e na hora que você pegar uma tabela periódica, você vai se lembrar dessas informações e vai ficar tudo certo. Pode confiar, é assim que funciona. Vai dar tudo certinho. Então, estas informações. Olha que coisa linda, gente! A tabela periódica atual. Então, a gente vai encontrar aqui agora as informações que nós falamos. Nós temos, nesta maior parte da tabela, os metais. Nós temos aqui os sete períodos. Nós temos aqui as dezoito colunas, as dezoito famílias, ou os dezoito grupos. Estas duas linhas, olha que a tabela periódica, esta aqui, que você vai utilizar, ela já mostra os elementos químicos de números atômicos, de 57 a 71, aí ela traz, olha, se encontram neste período e nesta família. Os elementos químicos de número atômicos 89 a 103, eles estão neste período. A gente aprendeu que os elementos estão distribuídos, estão organizados na tabela periódica, na ordem crescente de seus números atômicos. E é assim mesmo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Quando você tiver em mãos, você vai poder fazer essas leituras todas. Dissemos também que cada elemento químico está em um quadrinho. Então, em cada quadrinho desse, pessoal, aparece o símbolo do elemento, o nome do elemento, o número atômico e o peso atômico. Como é que você sabe isso, Deuma? Eu estou olhando aqui na legenda. Então, toda tabela, todo mapa que eu for consultar, eu preciso inicialmente localizar a legenda. A partir da legenda, eu consigo fazer a leitura daquilo que eu estou precisando. No caso aqui, a tabela periódica. Então, aqui a legenda aparece. Tem um número aqui acima, corresponde ao número atômico. Tem duas letras, nesse caso, símbolo. Tem um nome, é o nome do elemento. Tem um outro número aqui embaixo, que corresponde ao peso atômico. Tem tabelas periódicas que trazem muitas outras informações e que isso será utilizado posteriormente por você. Então, é preciso orientar-se pela legenda. Veja bem, vou pegar aqui, por exemplo, o cálcio. O cálcio, ele tem um número atômico igual a 20. Vamos precisar das informações já obtidas. Se o número atômico dele é 20, ele tem 20 prótons, então ele também tem 20 elétrons. Olha só, o cálcio, ele está no primeiro, segundo, terceiro, quarto período. Então, ele vai utilizar os níveis K, L, M e N para poder distribuir os seus elétrons. Ele está na família 2, então ele terá no seu último nível 2 elétrons. Não foram as informações que a gente comentou? Olha só, vamos aqui para o flúor. O flúor número atômico, 9, 9 número atômico. Então, ele tem 9 prótons, ele tem 9 elétrons, tá? Ele está no primeiro, ele está no segundo período. Então, para distribuir os seus 9 elétrons, serão necessários os níveis K e L, tá? Ele está na família 17, subtrai 10. Sobra quanto? 7. Então, ele terá na sua última camada 7 elétrons. Vamos ver se vai funcionar? Faça aí no seu caderno, e aí você vai me ajudando. 9 elétrons, camada K, 2. Beleza, está faltando quanto? 7. Camada L, pode ter quantos elétrons? Pode ter 8, mas ele não precisa dos 8, porque ele só tem 9. Se 2 já ficaram na camada K, na camada L ficarão 7 elétrons. 7 com 2, 9. Então, utilizou-se duas camadas eletrônicas. Confere, ó, está no segundo período. Ele está na família 17. 7 elétrons na última camada. Não é isso que deu aí, quando você fez no seu caderno? Gente, então é assim, é fácil. Nós já estudamos, você já aprendeu nome, símbolo, número atômico. E agora você já sabe como estes elementos, como essas características, estão distribuídas na tabela periódica? Pronto, agora é só você pegar a tabela periódica, olhar aqui na tela que a gente está disponibilizando para você estudar e ir revendo, ir aprendendo o que ficou um pouco perdido e sem segredo. Então, a tabela periódica é para ser consultada. Então, eu recorri a esses materiais, a essa bibliografia, para produzir este material para você e vou voltar porque eu quero fechar a nossa aula de hoje com esta imagem bacana demais que é a tabela periódica. Um detalhe importante, gente, as cores, elas não são universais não, tá? Você não vai encontrar em toda a tabela periódica essas mesmas cores não. Isto aí fica a critério de quem está montando a tabela periódica. Beleza? Aprendemos, fizemos junção aí do que nós já sabíamos e fomos costurando, costurando, chegamos na tabela periódica. Paramos por aqui hoje, te aguardo no nosso próximo encontro. É muito bom ter você aí do outro lado, me fazendo companhia. E olha, precisou rever essa aula? Tranquilo, você já sabe, não é? Mas quem ainda não sabe, vale a pena lembrar. Para acessar as nossas atividades da plataforma ISMEDGV, pegue o seu celular, aponte a câmera dele para a imagem que aparece aí no canto da tela, tá? E acesse as nossas redes sociais. Se inscreva no nosso canal no YouTube ISMEDGV. E você poderá aprender isto e muito mais. Um abraço, continue se cuidando, até a próxima. Tchau! 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 Tchau!